Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha chuteira nova. Essa aqui pessoal foi considerada a melhor chuteira de Society do ano de 2020. É uma chuteira top de linha e eu paguei muito barato nela. Quer saber onde eu comprei e quanto eu paguei? Fica comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. E antes de falar qual é a chuteira, roda a vinheta. É isso aí galera, estamos aqui agora fazendo uma análise de uma chuteira. Certo? O pessoal costuma me pedir aqui no canal e dessa vez eu trouxe uma chuteira. E não é uma chuteira qualquer pessoal, é a melhor chuteira de Society do ano de 2020. Quem foi que fez esse ranking pessoal? Essa é a opinião do meu amigo Vitinho, lá do canal Camisas e Chuteiras. O canal do cara é sensacional, eu sou muito fã do trabalho dele. Sempre que eu quero comprar uma chuteira, eu sempre vou olhar no canal dele. É o maior canal de chuteiras do Brasil. O cara conhece tudo, o cara já provou tudo que é tipo de chuteira e é referência nisso. Vai comprar uma chuteira, quer saber se ela é boa? Entre lá no canal dele que eu vou deixar um link aqui em cima. Aí você vai saber tudo sobre a chuteira que você quer. Ah pessoal, e apesar de ser uma chuteira profissional, top de linha pra Society, eu paguei muito barato nela. Vou falar pra vocês onde, vou falar quanto eu paguei e como conseguir um desconto. Tá? Então fica comigo até o final porque o vídeo tá imperdível. Vamos lá então conhecer a minha nova chuteira pessoal, que é essa daqui ó. É a Nike React Phantom GT Pro TF, versão Turf, ou seja, grama sintética. Vou falar tudinho pra vocês aqui sobre essa chuteira, vou fazer a minha análise, depois eu vou calçar e vou falar pra vocês o que eu achei aqui desse modelo, beleza? Vamos começar então a analisar a chuteira. Olha só galera, vamos começar aqui pelo caberdal dela, né? Pelo corpo da chuteira. Como essa daqui era um modelo Pro, ela utiliza já o Nike Skin, que é essa textura que a Nike coloca na chuteira. É uma textura meio emborrachada. Na verdade isso ele foi feito pra gerar um certo gripe. Sabe aquele gripe na luva? Existe também na chuteira. Ou seja, quando você faz o domínio de bola, pra bola não ir pra longe, pra bola ficar mais próxima, né? Pra você poder conduzir melhor a bola. Então a tecnologia da Nike, ela foi feita pra isso, pra dar um certo gripe aqui na bola. Ainda aqui no topo da chuteira, a gente percebe que o cadarço dela fica na lateral da chuteira. E isso é uma coisa que eu gostei demais, pessoal. Por quê? Porque aqui, ó, a parte, essa parte aqui, é justamente a parte que a gente bate na bola. Ou você vai bater mais lateralmente, ou você vai bater com o peito do pé nessa região aqui. Então não tem o cadarço pra atrapalhar a batida na bola. Então a precisão no seu chute, com certeza vai ser melhor. Eu gostei muito disso. Ainda aqui por cima, a gente vai dar uma olhada aqui na língua. Olha só, ela vem aqui com um material bem diferente, é transparente até, né? Um material transparente. É um mesh bem transpirável, ou seja, é um material que foi feito para transpiração. Por dentro tem um elástico que prende essa língua lá dentro. Ela tem aqui a palmilha dela, que ela vem meio grudada, mas que você consegue remover com facilidade. Isso aqui é bom, pessoal, pra higienização. Você sempre tirar a palmilha pra poder limpar. Palmilha bem simples de EVA, eu esperava mais da palmilha dessa chuteira, mas tudo bem. Um ponto negativo que eu vejo aqui nessa chuteira, é porque todas as chuteiras da Nike, digamos as top de linha, até mesmo de Society, não tô falando das versões de campo, tô falando de Society, mesmo a versão de cano baixo, elas costumam vir com o Flyknit aqui em volta. Um pequeno Flyknit nas de cano baixo, né? As de cano alto, o Flyknit é maior. E eu gosto do Flyknit, eu acho que ele dá um ajuste muito bom e passa uma segurança, né? Durante o jogo, essa chuteira com o Flyknit. Embora seja mais difícil de calçar, ela realmente ajuda, na minha opinião, tá bom? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Vamos falar aqui do que essa chuteira tem de mais especial e por que eu comprei ela. Por conta do amortecimento. Como vocês sabem, eu já vou fazer 40 anos, daqui dois meses, e eu tenho artrose nos joelhos. Então, o amortecimento pra mim, ele é fundamental. Eu diria que pra qualquer goleiro que salta bastante, que treina, que faz exercícios de salto, é muito importante você usar uma chuteira com uma entressola como essa. Olha só, esse modelo Pro, ele vem com a entressola React. É uma tecnologia utilizada em muitos tênis de corrida da Nike. Olha só, ele é bem macio, essa região aqui, ó. E o que que é o React? É, no caso, ele absorve o impacto e devolve. Ou seja, como se fosse uma mola na hora de você correr com ela. Então, o amortecimento dela, o conforto dessa chuteira é impressionante, pessoal. Eu já calcei, e eu vou calçar novamente pra vocês daqui a pouquinho. Agora, vamos falar de outra coisa muito legal nessa chuteira aqui, que é a sola. O solado dela, com essas travas aqui, bem altas, é um solado muito versátil. Por quê? Porque esse tipo de trava alta, você pode usar tanto no gramado sintético, como em gramado natural. Eu, quando jogo pelo aplicativo, às vezes eu vou fazer um jogo de campo, campo gramado, e eu chego lá e o pessoal fala, olha, não pode usar trava, né? Porque o pessoal joga entre amigos, ou então pra preservar o campo, eles não permitem usar trava. Então, essa é uma chuteira ideal. Porque se você pega uma chuteira de society com a trava bem baixinha, pra jogar no gramado, você vai escorregar. Principalmente se o gramado tiver úmido ou molhado. Agora, essa daqui vai garantir uma tração excelente, tanto em gramados naturais, como em gramado sintético. Então, isso aqui é outro ponto positivo fantástico aqui dessa Nike. Esse número aqui é 42, e ela pesa aproximadamente 270 gramas. É considerada uma chuteira leve, até porque ela tem uma entressola bem grande, né? Pra amortecimento. Então, ela ainda assim, ela é uma chuteira leve. Ainda na numeração, pessoal, ela tem uma numeração regular. Se você usa 42, como eu, pode pegar o 42. Se você usa 41, pegue o 41. E uma coisa que eu achei legal aqui nesse modelo, é que ele tem uma forma um pouco mais larga, aqui assim. Muitas chuteiras da Nike, eu sou obrigado a comprar um número acima. Porque ela aperta demais aqui. Essa daqui não, ela ficou super, super bem no pé. Caiu assim como uma luva, apesar de ser uma chuteira. Vamos calçar e ver como ela fica? É, galera, a chuteira aqui é muito confortável. Parece até que eu tô usando um tênis. Vamos falar então agora do preço. Galera, vocês sabem que uma chuteira profissional hoje, ela custa na casa de mil reais, mil e duzentos reais. Esse é o preço médio de uma chuteira top de linha. Seja pra Society, seja pra Gramados Naturais. A chuteira de Society costuma ser um pouquinho mais barato. Mas mesmo assim, ainda são chuteiras bem caras. Agora eu vou falar pra vocês quanto eu paguei nesse modelo. Esse aqui é o modelo 2020. Atualmente, se você for no site da Nike, Nike Brasil, ela tá custando setecentos e cinquenta reais. Ela pode custar até mil reais, mas atualmente ela tá custando setecentos e cinquenta. Esse não é o barato que eu falei, tá bom? Esse não é o barato. O barato é o seguinte, eu fui na Netshoes, e a Netshoes, como sempre, consegue preços incríveis nas chuteiras. Então, quando eu entrei na Netshoes, eu coloquei no Google o nome da chuteira, apareceu lá o valor de quinhentos e vinte e dois reais. Certo? Melhorou. De setecentos e cinquenta foi pra quinhentos e vinte e dois. Mas eu não tava satisfeito, não estava satisfeito. O que que eu fiz? Eu tenho um pequeno truque pra pagar mais barato lá na Netshoes. Tá bom? Quer saber qual é? Qual é o truque, pessoal? É o seguinte, eu fui lá, escolhi a minha numeração, coloquei no carrinho. Fiz o meu login na Netshoes, evidentemente. Coloquei no carrinho e depois eu fechei o carrinho. Fechei a aba, saí da internet e fui fazer outra coisa. Porém, não se passam quinze minutos, a Netshoes manda um e-mail pra você dizendo Você esqueceu algo no carrinho? Quer comprar agora? Vou te dar mais quinze por cento de desconto pra você comprar. É, galera. Eles sempre fazem isso. Você coloca no carrinho, passam-se alguns minutos, você já recebe um e-mail mandando você voltar lá e comprar, que eles vão te dar um desconto todo especial. Legal, né? Esse tipo de oferta, ela funciona apenas por produtos vendidos e enviados pela Netshoes. Afinal, a Netshoes é um marketplace que vende produtos de vários vendedores. Se o produto é vendido e enviado pela Netshoes, você pode fazer esse pequeno truque que vai dar certo. Aí, com o desconto, a chuteira me saiu R$ 466,00. Ou seja, é um valor bem justo, pessoal. É um valor, inclusive, abaixo de quanto custa atualmente a versão Academy, que é a versão intermediária. Então, eu acho que esse aqui foi um valor muito, muito justo que eu paguei na chuteira. Porém, para, para tudo, para tudo, porque hoje, hoje, o dia que eu tô gravando aqui, ó, hoje é dia 23, tá bom? Hoje é dia 23 de fevereiro e eu vi o preço da Netshoes hoje. Hoje, eu coloquei o nome da chuteira no Google e apareceu lá R$ 474,00. O primeiro preço da Netshoes, ela caiu de R$ 522,00 para R$ 474,00. Aí, você faz aquele pequeno truque que eu ensinei para vocês e a chuteira vai custar por pouco mais de R$ 400,00. Se eu não me engano, R$ 404,00, alguma coisa assim. Aí é top, né, galera? Aí vale a pena. Então, é isso que eu falo para vocês. Muitas vezes, é melhor você investir em uma chuteira top, uma chuteira pro, uma chuteira com amortecimento, com qualidade, do que comprar um monte de chuteira de R$ 100,00, de R$ 150,00, que não vai ter a mesma durabilidade, não vai ter o mesmo conforto, não vai ter o mesmo amortecimento. Então, pessoal, eu tô muito satisfeito com essa chuteira. Tenho certeza que eu vou usar ela demais. Amanhã, eu vou fazer um jogo, aonde eu vou jogar na linha, tá, com a galera aqui do condomínio. E vou contar para vocês como é que foi a minha experiência jogando com ela, certo? E aí, gostaram do vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou da chuteira. Comenta também se você vai aproveitar essa oferta, se você comprou a sua. Comenta se você já tem essa chuteira também, que eu quero saber qual é a sua opinião. Beleza? E aí, gostaram do vídeo? Deixa aquele like porque ajuda muito o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!